Boa noite pessoal, deixa eu colocar aqui mais perto um pouco para vocês, vou colocar aqui vou colocar o número aqui em cima né, porque fica melhor para não atrapalhar o mesmo número daqui, tá certo ó, deixa eu colocar aqui, 8, rapidão, 8, 2, 9, 8, 1, 60, 40 e 8, 90 e 4 Pronto, para ficar mais perto, boa noite pessoal, boa noite aí a todos Vou colocar aqui mais perto, isso aí dá para ver Pessoal, oi Gilda, já cheguei domingo, cheguei domingo, tá certo? Aí volto, tá marcado para o dia 23, mas eu pretendo voltar antes para fazer as primeiras aplicações de gesso né, tudo depende de Deus né, tá nas mãos de Deus e o que eu for arrecadando também né gente, até porque eu não tenho essas condições de fazer todo esse tratamento, pessoal, vamos lá, com a ajuda de Deus, deixa eu colocar aqui, é, deixa eu colocar aqui, um hino de fundo, rapidão, para a gente já iniciar, tô bem Noêmia, tudo bom pessoal, e vocês aí como estão? Ó, vou colocar aqui só um hino e já vamos iniciar nossa aula, sem demorar Gente, olha lá, aqui tá o meu zap né, para quem quiser adquirir as apostilas né, se você quer aprender rosa, você não sabe pintar rosa, o primeiro passo é você ter uma apostila dessas em mãos, por que professor? É só para o seu vender? Não, porque ela vem né, quem fez aula aí comigo sabe, ela vem toda marcada aqui, a sombra, então você vai ver o quão é fácil pintar essas rosas, tá certo? Você vê assim, vê complicada, mas aí com a apostila descomplica. Também o meu zap é o meu pix, como vocês sabem, a gente tá fazendo muita aula, hoje tivemos aula lá no YouTube ó, tivemos essa aula, florzinhas fáceis, tá cheio de aula lá no meu canal, pintando com alegria, tá bom? Então corre lá para assistir as aulas de lá também, estamos fazendo esse mutirão de aula né, para arrecadar de um real, de dois, de três, qualquer valor em prol também da minha cirurgia. Então se você quer dar algum valor, esse aqui é o pix, a oito dois é o DDD e aqui o número do telefone meu né, também é o meu zap, se você quiser adquirir alguma apostila. Olha lá, o primeiro passo aqui, eu peguei o que? Vou pegar aqui as cores, qual eu vou pintar. Uma cor que vocês gostam muito, ó, rosa escuro. Quando eu pego rosa escuro, o que é que eu tenho de fazer? Eu tenho de pegar uma cor, oi Márcia, infelizmente, é Márcia, eu não estou vendendo mais, tá bom? É, e eu pego o que? Vermelho, carmim, ou você pode pegar púrpura, eu vou com carmim, e para uma sombra mais escura, você pode ir só com esses dois, só que se você quer dar mais uma sombra escura, você pode ir com um pouquinho de vinho, ou um pouquinho de, um pouquinho de púrpura. Oi Kelly, chama no zap por favor, tá bom? É porque são muitas mensagens, mas eu estou respondendo a todas as pessoas, chama nesse, ó, tá bom? Pode chamar, pode ligar lá, que eu irei responder sim, tá bom Kelly? Ó, qual o primeiro passo aí para se pintar uma rosa, professor? Peguei aqui as cores, olha lá, rosa. Como aqui já está marcado a sombra no pé da pétala, é onde eu coloco, é onde eu coloco a sombra, por quê? Porque vai intercalando, gente, então a gente coloca a sombra, ó, no pezinho da pétala, para ficar aquela camadinha de pétala, abaixo, acima, 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 e assim vai subindo as escadinhas, entenderam? O que é que eu vou fazer aqui? Pego aqui a minha primeira cor, ó. Vou preencher essas primeiras pétalas aqui, ó, de baixo. Você vai ver em cinco minutos como se pinta uma rosa, super fácil. Eu risquei de caneta, não aconselho ninguém a riscar de caneta, tá bom? Risque com o papel carbono, o lápis 6B. O copo ali, eu livro. Gente, o valor da apostila é 15 reais, tá? Qualquer apostila de rosa, 15 reais. Ela já vai no tamanho certinho, todas vão marcar da sombra. E você vai estar ajudando em prol da minha cirurgia, tá bom? Ó, teve alguma coisa... Oi, Márcia, o que é isso, Márcia? De nada, fio. Pode ser dispôr, fio. Teve alguma coisa de diferente aí? Não, professor, até agora não. O seu só preencheu, né? Só preencheu aí a pétala. É só assim fácil, gente. Pior que é. Ó, e agora o que é que a gente vai fazer? Pegar a sombra que eu falei, tô com o carmin, pode ser o púrpura. E o que é que eu vou fazer? Não já tá marcada aqui a sombra? Não é isso? Se tá marcada a minha sombra, eu venho, ó, passar aqui, essa primeira... Ó, como vocês podem ver, o carmin, ele não é tão escuro, né? Então ele vai dar uma sombra clarinha, né? Vai dar sombra, sim. Mas não é tão escuro, ó. Passa aqui embaixo, onde tá marcado. Tá vendo? No pé da pétala. A sombra da rosa é sempre no pezinho aqui da pétala, em volta do copo. Também, gente, ó. Passa em volta do copo. Tá vendo que tá tudo tracejadozinho. Ó. Passa aqui, ó. Pezinho da pétala, tudo embaixo da outra pétala, né? Isso. Ó. E agora, professor? E agora o que é que a gente faz? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui, ó. Limpa o pincel e você volta lá, dá aquela varridinha, gente, ó. Quando tem esse tracinho aqui, ó. Tá vendo um tracinho aqui, indica que vai dar profundidade. Então, profundidade você dá com sombra. Olha lá. Eu varri aqui, eu volto a varrer. Tá vendo? Tá vendo? Se você quiser ir só com essa sombra, ótimo. Mas se você gosta de uma sombra mais profunda, o que é que você faz? Pega uma cor mais forte, mais escura. Eu, nesse caso, eu vou pegar um pouquinho do vinho ou do berinjela. Tá bom? Vinho ou berinjela, ó. Eu volto aonde, professor? No mesmo local, gente, ó. No mesmo local, ó. Onde você passou a primeira mão, você volta escurecendo, ó. E varrendo. Sempre dando, ó, aquela profundidade. Tá vendo, ó? E dando aquela varridinha. Então, gente, a apostila ajuda muito, né? Porque ela já vem marcada a sombra. Essa rosa aqui é da apostila ABC das Rosas. Você que for comprar aí, pede ABC das Rosas. Tá R$15,00. Ó. Limpa o pincel. E você não pode deixar a sombra tão aparente. Então, você volta e dá aquela, ó. Unida, gente, ó. Tira aqui a diferença, ó. Percebam que já ficou camadinhas de pétala. Por quê? Porque eu coloquei a sombra no pé da pétala. Tá vendo, ó. Coloquei a sombra nos pezinhos da pétala. Então, ela faz isso. Fica camadinhas de pétala. Né? Na apostila, gente, ela já vem marcada. Mas se você não tem apostila e não tá com a chance de comprar, a sombra é sempre pé de pétala em volta do copo, ó. Pé de pétala. Você anota aí, marca aí, ó. Pézinho aqui das pétalas, né? Que é... Por quê? Pra você não pé da pétala. Porque uma pétala está por baixo da outra. Aqui eu tô vendo só a ponta. E o pé dela aqui está por baixo, ó. O pé dela aqui, ó. Tá por baixo dessa outra. Então, eu coloco a sombra pra dizer que está por baixo. Tudo que está por baixo recebe sombra. Ok? Ah, professor. E agora o que a gente vai fazer? Misericórdia. Agora eu não sei o que eu vou fazer. Me ajuda, professor, agora. Agora o que você vai fazer? Vai pegar a luz. Vamos com o branco mesmo, gente. Pra vocês não se atrapalhar, ó. Vou com o branco. Você pode ir com o rosa beber, tá? Mas aqui eu vou com o branco pra mostrar pra vocês, ó. Agora eu venho aqui na ponta, ó. Tinta na ponta do pincel, gente. Não é de um lado do pincel. É na ponta, ó. Eu toco assim a ponta. Ó. Fica largo, ó. Tá vendo, ó. Olha lá como ficou largo, né? E o que é que eu faço? Eu pego esse excesso. Ó. E eu vou esfregando. Até misturar com o rosa, ó. Tá vendo? Outra coisa. Não coloque por fora do contorno. Coloque sempre por dentro, ó. E venha esfregando, ó. Vamos aqui pra outra, ó. E eu venho, ó. Pego aqui. A sombra tá ali. Eu não toco nela. Venho por dentro, por dentro, gente, ó. Tá vendo que é por dentro. Não é por fora. É por dentro. E eu venho, ó. Com a assa aqui. Sigo até lá embaixo, ó. Não toco na minha de cima. Uma pétala não pode tocar na outra. E eu venho, ó. Joga agora o excesso, ó. Para dentro. Esfrego aqui. Jogo para dentro. E aí vai formando as minhas pétalas. Ah, professor, eu quero retocar. Volta lá, ó. Com mais um pouquinho do branco. E retoca. Jogando para dentro. Quer deixar aquele biquinho? Ah, professor, eu gosto de deixar aquele biquinho virado aqui. Pega um pouquinho de tinta na ponta do pincel. Deita o seu pincel. E faz igual para aquele separabrisa de carro, né? Aquele limpador. Apoio a mão aqui no meio. E vou. Vou para lá. E volto. Vou. E volto. Vou. E volto. Deixamos lá. Tá ficando bonito? Simples. Teus céus abertos, eu o verei. Desenvi, Senhor, meu Deus. Ó. Vou jogar para onde? Para dentro. Essa aqui eu não joguei para dentro. E essa aqui que está do outro lado, para dentro. Um lado vem, o outro volta. Ó. Pega o excesso aqui. E não toco lá na minha sombra. Tá? E eu vou jogando para dentro. Colocar mais tinta. Pincel número oito, ó. Olha lá. Tinta na ponta do pincel. Tinta na pontinha do pincel. Vamos fazer o para-brisa de novo. Paro no meio. Para um lado. Ó. Já está desenhado aqui, né? Então o risco também ajuda, gente. Tá? O risco ajuda cem por cento, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu só estou seguindo o risco. Né? Aí você pega, às vezes, um risco da internet e todo, como diz o ditado, embananado. Aí você se atrapalha. Agora, quando você pega um risco assim, todo clarinho, todo marcado, aonde vai a sombra, não tem como você errar, gente. Tá certo? Vamos lá. E aí, tranquilamente, eu já sei o que fazer, ó. Vou passando aqui. Seguindo o meu risco, ó. Por dentro do risco. Ó. Deixa aqui a pontinha. Não emendo. Olha lá, gente. Tá bem perto. Mas eu não fiz o quê? Não emendei uma ponta com outra. Tá certo? E aqui, eu jogo pra onde? Eu jogo como? Não é de qualquer jeito, né? Eu jogo seguindo o quê? A minha pétala, gente. Esse é um dos segredinhos, ó. Eu venho seguindo a pétala. Ela não tá pra baixo? Eu venho puxando para baixo o excesso, ó. Olha aí. Tá ficando linda? Gente, não esquece de ir no meu canal. Vou ficar de olho quem vai lá no meu canal. Quem vai comentar, eu tô de olho, tá bom? Vai lá, gente. Tem muita aula gostosa. Tá tendo um cursinho iniciante lá, gratuito, no meu canal. Pintando com alegria. Também, quem quiser seguir o meu Instagram. Pintando com alegria. E tá aqui também o meu pix. Tá aí o meu zap, gente. Tamo nessa batalha. A vaquinha ainda tá em 10%. Mas eu confio em Deus. Que Deus abre as portas. Vai abençoar muitos vocês também. Pra que vocês possam também me ajudar. Gente, pode ser um real, tá? Vou aqui seguindo o risco, ó. Gente, pode ser um real. Pode ser qualquer valor, tá certo? Tá tendo aula aqui todo dia também. Que é a forma que eu tenho de pagar. Não pagar, né? É retribuir a vocês, tá certo? Olha lá, gente. Eu venho aqui por dentro, ó. E a gente faz o quê? Aqui puxa pra onde? Seguindo a minha pétala. Sempre você dá uma envergadinha, ó. Meia lua assim, ó. Meia lua, ó. Tá vendo? Sempre uma meia voltinha, gente, ó. Pra ela dar um efeitozinho, ó. Aí você dá aquela mescladinha. Vai mesclando lá no rosa. Vai ficando essa belezura. Vamos fazer aquela voltinha aqui, ó. Parei e eu vou, eu volto. Eu vou, eu volto. Pessoal, quem mandar mensagem uma vez aqui, ó. Pode mandar novamente, tá? Pode ligar, tá certo? Porque às vezes são muitas mensagens que o pessoal manda, né? E às vezes a gente não consegue acompanhar de primeira vez, assim. Às vezes se perde nas mensagens. Mas com a ajuda de Deus eu irei responder a todo mundo, gente. Tá bom? Não se preocupa. Que eu tô sempre respondendo. Ó, puxo aqui e venho. Para dentro. Eu vou puxando aqui o efeito. Para dentro. E puxo o pezinho aqui da minha flor, ó. Ah, gente. Tem segredo? Não é simples? Amém, irmãos? Tudo bom? Irmãos aí da igreja. Gente, agora é que vem. Começa um segredinho. Ó, presta atenção todo mundo. Quando a gente terminou aqui, né? Gente, nós terminamos. Essas pétalas aqui. Perceberam que elas ficaram todas encamadinhas? A sombra foi aonde? Para dar profundidade. A sombra foi no pé da pétala. Ou alguma profundidadezinha que esteja marcado, né? Pé de pétala. Aqui sombra. Aqui sombra. Aqui nos pés dela. Em volta do copo. Também sombra. Vou pegar aqui. A sombra mais escura. Qual eu utilizei? Que nesse caso eu utilizei um pouquinho. Vinho do berigela. Ou do vinho. Eu já vou com ela agora, gente. Ó, para cavar aqui, ó. Eu passo. Sem clareador. Sem diluente mesmo, ó. E o que é que eu vou fazer? Circular. E sumando, ó. Circular. E sumando. Ó. Vou aqui e sumando. Tá vendo? Agora eu pego o quê? O vermelho carmin, né? Que foi a minha segunda sombra. Foi a minha primeira, aliás. Ó. Misturo aqui. Ou você pode fazer isso depois, tá, gente? Seguir o mesmo passo. Ó. Primeiro eu deixo essa profundidade. Entendeu? Eu faço logo essa profundidade. Aí eu volto normalmente com rosa. Rosa escuro. Gente, compartilha aí nos grupos de pintura também. Pessoal. Que puder aí me ajudar, tá, gente? Na nossa vaquinha. Vamos subir ela para 11%. Vamos lá com a ajuda de Deus. Qualquer real. Um, dois, três. Tá certo? Pode doar aqui no Pix. Que vai destinado direto para a vaquinha, gente. Conto muito com a ajuda de todos. Ó. Por que, pessoal? Eu assumei aqui, ó. Para que fique unida a tinta. Então a gente assume. E agora, presta atenção em mais uma dica. Ó. Embaixo da aurelinha. Olha aqui. Tá vendo que tá toda marcadinha aqui a sombra, ó. Tá vendo? Na postila já vem assim. Embaixo da aurelinha. Aí eu chamo isso aqui de aurelinha, tá, gente? Essas beiradinhas, ó. Embaixo dela e em cima dela. Sempre vai ter sombra. Então eu pego aqui um pouquinho novamente do meu berinjela. Ou do vinho, tá? Pode ser berinjela ou vinho. E eu venho, ó. Tá vendo? Para dar profundidade, gente. A sombra dá profundidade, ó. Venho aqui, ó. Para separar uma pétala da outra. Pouquinho de sombra. Olha lá. Obrigado, pessoal. Deus abençoe, ó. Ó. Tá vendo? O que separa, gente. Uma pétala da outra. O que você coloca embaixo de uma. Para separar da outra. É a sombra. Não separa com a luz. Separa com a sombra. E aí eu pego uma isquinha do meu branco. Né? Não use branco demais. Ó. Tinta na ponta do meu pincel. Eu venho, ó. E respeito a sombra. A sombra tá aqui. Eu não toco, ó. Pego e faço o quê? Jogo para dentro, ó. O excesso, ó. Toco aqui um pouquinho, ó. Por dentro, tá, gente? Tinta na ponta do pincel. Não é de um lado do pincel. É na ponta, ó. Por isso que fica assim meio largo. Depois eu volto lá, ó. E uso aquele excesso. Do arão, de onde vem a luz. Olha lá. E aí no meio. É, as apostila eu envio por e-mail ou pelo zap, tá, gente? Envio de imediato. Tá bom? Envio já em PDF no tamanho exato. Então você recebe ela hoje mesmo. Já vai no tamanho certo, tá bom? Não precisa ampliar. Olha lá. Pego aqui um pouquinho de tinta na ponta. Eu sigo aqui o meu risco, ó. Tá vendo? Teveu apenas uma limpadinha aqui, ó. Pra organizar mais. Difícil? Fácil, né, pessoal? Esquinha de branco. Já pega aqui o esquinha de branco, ó. Tão gostando da aula? Outro segredinho. Vou dizer agora para vocês. Gente, isso aqui não é gordinho? Né? Não tá gordinho? Quando você for fazer essa parte do copo, tá? Quando for fazer essa parte do copo, pega logo aqui, ó. Deixa o branquinho aqui perto e deixa o rosa, ó. Você chega nessas bochechinhas aqui, ó. Passa um pouquinho do branco e circula rápido, ó. Porque o branco seca mais rápido que as outras tintas, ó. E aí você já vem com rosa. Então você coloca primeiro a luz. Olha lá. Vai circulando. Vai circulando. Tá vendo? Tá vendo? Passa novamente aqui. Por quê, professor? Isso. Para que ele dê volume. Perceberam que aqui deu volume, ó. E eu continuo aqui, ó. Dando uma circulada, ó. Tá vendo? Misturando uma cor na outra. Vamos lá, ó. Um pouquinho do branco. Vamos passar aqui, ó. E você dá aquela esfumada. O pincel tá sujo de rosa, mas não tem nada. E aí eu já venho com rosa, ó. Para que o branco não seque, tá, gente? Não, ele é normal, tá, gente? São apenas lixados, tá? Pincel normal. Lixados. Pincel normal, ó. Ó, tá vendo, ó. Olha lá. Fácil, né? E agora, eu pego aqui uma isquinha do meu branco. Dou uma retocada aqui, ó. Para limpar a minha pintura. Ó, tá vendo? Perceba que aqui ficou volumoso. Limpo o meu pincel. E venho com calma. Colocar a sombra onde? Estão lembrados, ó. Já venho com o meu vermelho carminho. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Embaixo da orelhinha, gente. Ó lá, tá vendo que dá toda marcadinha já. Ó. Embaixo da nossa orelhinha. Professor, e se eu quiser ir sem duas sombras? Pode ir normal, tá? Pode ir só com o carminho. Que vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar linda, ó. Olha aí. Agora, um pouquinho de rosa. Passo aqui, ó. Com calma. Na orelhinha. Turo, nada impedirá. Na, 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 na. Obrigado, gente. Deus abençoe. Pessoal, então, tá aí. Com a sombra, não tem como vocês errarem. Tá certo? Com a sombra, vocês não vão errar. Ó. Pouquinho de branco na ponta do pincel. E eu venho finalizar aqui a minha orelhinha, ó. Só esfregando. Se quiser tirar ela bem mais clarinha. Passa mais, ó. Olha lá. Na outra também. Jesus. Livre de. Olha lá. Tá vendo? Terminamos aí a nossa orelhinha. Gostaram? Gente, quem quiser adquirir a bolsila, olha aqui o zap. É o mesmo desse aqui. Porque não deu pra ver aqui, ó. É no 82-981-60-4894. Quem quiser também é o pix. Quem quiser doar alguma ajuda aí pra minha vaquinha. Tá? Ficarei muito grato mesmo. Estou precisando realmente. Senão não estaria, né, nessa peleja. Mas com fé em Deus, tudo vai dar certo. Bom? Olha lá. Finalizada aí a nossa rosa. Tem aula lá no meu canal. Pintando com alegria. Não deixa de ir lá assistir, gente. Se você quer aprender mais um pouco, tá tendo um cursinho de aula pra iniciantes lá no YouTube. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe a todos.